Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que os primeiros processos de conservação de peixe foram a congelação, a salga, a socagem e o fumo? Nem sempre existiram frigoríficos em todas as casas, como acontece atualmente. Então as pessoas tiveram de arranjar formas de conservar os alimentos para estes não se estragarem. O peixe podia ser conservado no gelo ou envolvido em sal, como ainda hoje se faz com o bacalhau. Também se pode deixar de secar ao sol ou ainda conservado pelo fumo, tal como o salmão fumava. E tu, sabias destas formas de conservar o peixe? Tchau. 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 Tchau.